Hello, okers maravilhosos! Ai meu Deus do céu, tô sentindo um cheirinho... Não, não é de queimado. Também não, também não é de bolo. Eu acho que é de novidade. Tem uma novidade no ar. Hoje a gente vai estrear uma playlist nova aqui no canal Ok Ok. É comigo, com o tio Ok Ok. Sim, euzinho. É você mesmo? Sim, sou eu. É, sou eu. Tá vendo aqui? Eu, é eu mesmo. Então, e um convidado mais do que especial. Ai meu Deus, tô até animado. Playlist nova, coisas novas. A playlist nova vai se chamar... Quiz! Ok, ok. A gente vai testar os conhecimentos dos convidados sobre o universo pop, sobre música pop, sobre variedade, sobre várias coisas. Cada resposta certa vale 100 pontos e eu vou ter que pedir ajuda porque o tio é meio ruim de matemática. É humanas, é humanas bate forte. Então vou pedir ajudinha pra minha diretora maravilhosa Lini Peralta pra me ajudar a contar esses pontos aí, senão fica difícil, não é mesmo? E olha quem já está aqui com a gente muito maravilhoso Gabriel Mahalem. Acertei? É Mahalem? Gabriel Mahalem. Acertou. Tava nervoso aqui, Gabriel. Olha, muito obrigado você tá aqui na nossa estreia do Quiz, ok, ok. E você que é um maravilhoso, que já até participou de live com a gente lá no canal, que é aqui no Instagram, com a Linão, trocando uma ideia, falando sobre as coisas que estavam rolando. Você foi incrível e agora a gente tá aqui. e agora vamos testar você. Ok, vamos lá então, gente. Bora, vai. Então vamos lá. Aquecendo os motores. Vamos para a primeira pergunta. Gabriel, atenção. A nossa querida grande butera, Ariana Grande. Ela tem uma tatuagem no dedo médio. Aquele do meio, aquele que dá tchauzinho. Mais outra coisa. O que está escrito nessa tatuagem no dedo do meio de grande butera? Opção A, baby girl. Opção B, baby doll. Opção C, baby butera. Valendo. Acho que é baby doll. Oh, my freaking God. Será, amigo? Acertou a primeira. Já começou bem. Começou chutando tudo. Gabriel mande, gente. Vocês estão achando que é o quê? Entendeu? Não é qualquer coisa. Marca a senha aí, Linão. Pelo amor de Deus, hein? Vou marcar a senha. Olha aqui a imagem. Dá para entender direito, né, tio? Olha aí, meu. Baby doll. Está perfeito, meu. Está perfeito, meu. Tranquilo. 100 pontos. 100 pontos. Valendo. Vamos lá. Gabriel, quantos irmãos a Katy Perry tem e quais são os nomes deles? Valendo. Ai, gente. Tenho a menor ideia. Eu acho... Eu acho que é... É nenhum. A Katy Perry tem irmão? Não lembro, gente. Ah, não sei agora. Vamos lá. Ela pode ter... Ela pode ter nenhum irmão. Ela pode ter dois irmãos. Ela pode ter três irmãos. Qual você acha que é a resposta certa? Ah, tá. É nenhum, dois ou três. Ok. É dois. Pensa bem. Ah, não. Então tá. Então nenhum, gente. Porque eu não lembro de irmão de Katy Perry a piora nenhuma aparecer em lugar nenhum. Gente... Puta na tela, hein. Ela não tem irmãos, então? Nenhum irmão, gente. Não que eu me lembre. Zero irmãos. Zero irmãos. Gabriel disse que Katy Perry tem zero irmãos. Atenção. Notícia quente. Gabriel acaba de eliminar o casal de irmãos que Katy Perry tem de verdade em sua vida. David e Angela estão muito tristes com você, Gabriel. Exatamente, meus irmãos. Gente, pra mim Katy Perry só tem cachorro, gente. Pra mim é só quantos cachorros ali na existência de Katy, gente. Pra mim só existe os dois puddles dela e os pais dela ali da igreja. Já que eu não sei nem se ela ainda viu o contato. Não tem problema. Começou bem, acertou uma e errou uma. Não tem problema. Mas sim Katy Perry e Katy Perry tem um casal de irmãos. O David e a Angela. Alright? Vamos lá. Assim que é pra você começar sentindo como é que é acertar e como é errar nesse quiz. Ok, ok. Vamos lá para a terceira pergunta. Gabriel, atenção. Qual o título e o ano do primeiro disco lançado por ela, a rainha do pop? Madonna. Valeta. Madonna, 1983. Olha. Oh my freaking God. O cara é bom mesmo. Certa a resposta. Maravilhoso. 1983, o disco Madonna. 200 pontos já para a Gabriel. Você tá indo tempo. 200 pontos. Oh my God. Tinha conseguiu fazer conta, hein. 100 mais 100. Vamos lá pra quarta pergunta. Gabriel, tá tudo bem aí? Tá tranquilo? Você precisa de uma água aqui, alguma coisa? Tá tranquilo? Não, tá tranquilo aqui. Maravilha então. Atenção que essa daqui vai lá pro outro lado do mundo, ok? Com o assunto que a gente conversa, a gente fala. Vocês falaram na live também. Gera polêmicas. Tem um fandom muito forte, né? Essa galera que curte esse tipo de música tá sempre ali de olho no que a gente fala, como a gente fala. Eles são muito, assim, atentos e dedicados. Quantas integrantes tem o grupo de K-Pop Twice? Valendo. Nove. Oh man, na lata. Certa a resposta. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Vamos lá para a quinta pergunta. Tá pronto aí, Gabriel? Vamos lá. Vamos agitar esse negócio aqui. Quantos Grammys... Atenção, Grammys. Quantos Grammys tem Miss Demi Lovato? Valendo. Não tenho ideia, gente. Agora vocês me apertaram. Você lembra da Demi ganhando o Grammys? Não. Olha, Demi, pra que isso? Vou tirar esse ponto aí, meu. Vou botar que não. Vamos de cancelamento. Você disse não? Infelizmente. Olha aí, tio. Quer dizer que... Como é que é que ele disse que não? Quantos? Quantos? Sete? Mil? Cinco? Dez? Quatro? Não, um e meio. Um e meio? O que que é? Vem a barra do Grammys? Talvez. Ai, você é muito ligeirinho. Você é muito ligeirinho, seu Gabriel. Malen. Também com a dica que você deu, né, tio? Eu não dei dica nenhuma. Perguntei se ela lembrava dela ter recebido, tá bom, querida? Mas realmente a Demi é do time da nossa querida Katy Perry. Infelizmente ela não tem nenhum. A Demi foi indicada duas vezes, mas infelizmente nunca levou. Também, não tem problema. Porque ela continua tendo fãs, continua lançando música. Isso aí não é um problema. E Katy Perry, item. Ela que pediu dica, não é mesmo? Tem muita gente que ganha Grammy com CD ruim que tá tudo certo. Vamos fazer o quê? Olha... Essa foi aí no meio, hein, Linão? Deu no meio, hein? Mas também deixa ele. Vamos para a próxima. Falamos em fandom, né, do K-pop. Então vamos falar de um nome de um fandom. Quero ver se você manja mesmo, Gabriel. Qual é o nome do fandom de Miss Miley Cyrus? Valendo. Smilers. Oh, na lata, sem dó. Muito bem, gostei. Certa a resposta. Muito bom, senhor Gabriel. Tá feliz, cara. Mais 100 pontos pra ele, Linão. Então vamos embora. É o seguinte. Então, ó, já deu pra dar uma descansadozinha porque, né, a gente taquei muito intenso nesse quiz, ok, ok. Atenção para a próxima pergunta. De qual clipe da Princess the Pop, Miss Britney Spears, é essa cena aqui que Dona Linão vai mostrar pra você? Nathanael, viu? Tá o nome do clipe ali, meu irmão. Womanizer. Caraca. De que ano que é esse clipe maravilhoso, Gabriel? Você lembra? 2008. Uou! Linão, tem que dar um ponto extra pra ele aí, que essa daqui tentava, hein? Eu acho. Tá, vamos dar então 150, pode ser? Vamos dar 150 pra ele. Muito bom, Gabriel. Nossa, você lembra dessa estreia, desse clipe? Lembro. O que você lembra dessa época? A minha história com esse clipe é muito louca, porque pela primeira vez na vida eu tinha resolvido ir pra um acampamento de escola. Então, basicamente assim, eu tava me sentindo o próprio acampamento de Laszlo. Aí eu tava achando um máximo, eu lá no meio do mato, aí chega um amigo meu e fala assim pra mim, Gabriel... E a Britney tinha passado por toda aquela turbulência, então a gente nem tava contando que ia rolar comeback não, sabe? Sim. Ele chega pra mim lá no meio do negócio, Gabriel, a Britney anunciou um novo álbum e anunciou o primeiro single que vai ser o Womanizer, vai sair agora em setembro. Mas eu quase não voltei do acampamento, tá? Eu quase me afoguei com a emoção que eu tive de receber aquela notícia de que Britney iria dar a volta pro cinema e sambar na cara da sociedade again. Ainda mais nesse período, né, Gabriel? Que tava super desacreditado, enfim, né? Depois de tudo que tinha passado. E ela fez esse álbum super rápido. Você pensa, quatro meses ela pegou, gravou o CD todo, entregou tudo ali pra gente. Fez um sucesso violento. Tanto que eu acho que o próximo retorno dela, se ela voltar depois de todas essas coisas que ela tá passando, possa ser um retorno no nível do que foi no álbum Circus, exatamente pela hiper publicidade que ela tá tendo. Você acha que ela pode voltar com tudo então? Tô torcendo, né? Tá aí, com tudo. Ok, então vamos para outra princess, outra queen, outra mother. Oh, essa daí é que eu quero ver. Essa daqui você vai matar, porque eu já senti que você manja. Não vai ser tão difícil. Mas a gente tem que colocar também as mais facinhas, não é mesmo? Vamos lá, vamos para a próxima pergunta, Gabriel. Atenção, fique atento. Qual o verdadeiro nome da nossa Mother Monster Lady Gaga? Temos opções, para te confundir ou não. Letra A, Stephanie Joanne Angelina Germanota. Letra B, Stephanie Joanne Germanota. Letra C, Joanne Angelina Gaganota. É a primeira opção, né? É Stephanie Joanne Angelina Germanota. Inclusive... Oh, man! Right! Muito bom! Certa resposta, Gabriel. Incredible, incredible! E só ela quer ter nome, é nome de rainha, né? Inclusive, ela recebe a tia Joanne, viu, gente? Gente, mas o Gaganota é perfeito. Não sei, porque não foi decepção. Gaganota, Gaganota é maravilhoso. Temos mais uma rainha chegando aqui. Uma rainha maravilhosa, que anda meio sumida, Gabriel. Aquela que deixava a gente, né, completamente embasbacado quando lançava suas músicas. Quando estava ao vivo, quando estava cantando no palco. Mas agora ela está um pouco mais preocupada com sua empresa de produtos estéticos. Mas ela continua maravilhosa. Inclusive, fez um desfile incrível, que a gente ficou o quê? De cara mesmo. É, 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 é. Onde Rianinha, rainha de Barbados, nasceu, meu querido? Onde a Rianna nasceu? Aham. Barbados! É! Mas aonde? Mas aonde em Barbados? Tem um lugar esquecido. É, ele quis ajudar aí, meu. E você morre? No hospital. No hospital Ork. Ih, gente, olha. Até ontem, eu achava que Barbados era tudo a mesma coisa. Já não é. Tudo a mesma coisa? Gente, eu e geografia não funciona também, tá? Tudo bem, não tem problema, Gabriel. Mas você já acertou um pouquinho, enfim, né? Quem não conhece? Quem não sabe de onde veio a Rainha de Barbados, não é mesmo? É um conjunto de ilhas que fica no Caribe. Então é território americano e a cidade é St. Michael. St. Michael. É o Santo Micael. Olha que da hora. Santo Micael. Já marca aí para os próximos quizzes que você participasse, Gabriel, ok? Agora vamos para ela. Maravilhosa, não. Foi uma rainha atrás da outra aqui. Ele não poupou esforços para as rainhas. Vamos para a nossa décima pergunta, Gabriel. Você está pronto para a décima pergunta? Eu sou manda. Quando a rainha Beyoncé faz aniversário? Letra A. 25 de julho de 1989. B. 20 de fevereiro de 1988. C. 4 de setembro de 1981. Valendo. Ai, gente, vou jogar no menos no letra B. Tem certeza disso? Não, não tenho certeza. Gente, eu não lembro os aniversários dos meus pais, gente. Guardar de Beyoncé. Nossa. O único que eu sei é o da Britney. Infelizmente, você errou, Gabrielzinho, por sua vida. Mas tudo bem, né? Foi um chute. O chute a gente tem 50% de chance. Era 4 de setembro de 1981. Nossa Queen Beyoncé vinha ao mundo para nos encantar. Não é mesmo? Virginiana. É lindo, gente. Gabriel, você já foi em algum momento da sua vida e você foi muito fã de alguém que você comemorava até o aniversário deles? Ou ainda isso acontece? Britney. Britney. A Britney sempre? Dia 2 de dezembro é fevereiro aqui em casa. Aí você faz aquela homenagem. É, feriado aqui em fevereiro. É feriado aqui em casa. Eu, basicamente, eu ouço toda a discografia dela num dia só. No dia 2 de dezembro. Você jura? Do começo ao fim. Vamos para a próxima. Atenção, Gabriel. De qual clipe da Cardi B é essa foto aqui? E aí, Gabriel? De qual clipe? Be careful. Uau! Não, mentira. Gente. Certa resposta, mas 100 pontos pro Gabriel. É incrível. É incrível. Sabe tudo, rapaz. Eu tô passada. É o Gabriel perfeito para estrear o quiz. Ok, ok. Oh my god. Mas eu vou ser crucificado por ter esquecido o aniversário de Beyoncé, tá? Não, de forma alguma. Que isso. De forma nenhuma. Você acertou tantas outras aí. O pessoal vai entender. É beehives, né? É assim que fala. Beehives. Beehives, compreenda. Por favor. Vocês são maravilhosos. Faz assim, ó. Se inscreve lá no canal do Gabriel. E manda pra ele comentários. Colocando lá a data de aniversário dela. 20 vezes. Pronto. Aí todo mundo vai... Tio, que isso? Fechou. Fechou. Amei. Atenção, Gabriel. Em qual reality, reality show, o grupo Little Mix foi formado? Conta pra zentos. The Voice. The Voice? Que louco. X-Factor. Ai, eu meio nada. Gente, eu fui totalmente na... Poderia ser, mas não é. X-Factor. The X-Factor. Maravilhoso. Você lembra que ano que foi? 2010 ou 2011. Você é bom mesmo, hein, cara. Puxa vida, hein. Incrível. 2011. Foi o primeiro e o único, né, que formaram ali. Que ganhou o programa e formou um grupo que continuou. Porque, às vezes, reforma e não vai dar nada. Tudo bem. Faz parte dos reality shows. Faz parte do mundo pop. Faz parte do mundo da música. Não é mesmo? Não. E elas mesmas falam que elas saíram de uma vida, assim, completamente diferente do dia pra noite. Tiveram que lidar com aquela fama, né? Eu tava lendo. Foi antes de ontem. Eu tava lendo uma entrevista antiga. Que uma das integrantes estavam falando que ela era... Ela era garçonete. E aí, do dia pra noite, ela não era mais garçonete. Tipo, ela era uma super popstar no UK. E ela tava em outro patamar da vida dela. E ela não soube absorver e aproveitar tão bem aquilo ali. Igual as outras meninas aproveitaram. Né? E ela fala que isso foi uma coisa que frustrou ela ali. Por pelo menos uns dois anos dentro da banda. Nossa treta queen preferida, a Nicki Minaj. Tem quantos feats, quantas músicas junto com Ariana Grande? Essa não tem opções, né? Vai ter que ser na memória aí. All bitch. Quatro. Quais são as quatro? Lembra? Se eu lembro? Yes! Ok, vamos começar. É... Side to side. Bad. É... Não, não lembro. Não lembra? Ah, mas por sua vida... Você errou por uma, Gabrielzão. Ai, meu Deus do céu. Eram cinco, na verdade, Gabriel. Bang Bang, que tem inclusive a Jessie J. Tem a Jessie J, eu esqueci, eu não contei. Que é side to side. Bad. The light is coming, que é de 2018. Getting your knees, de 2014. E Bang Bang, que tem a Jessie J. Então, vamos voltar lá pro outro lado do mundo. Lá pra Coreia. Pra saber o seguinte. Se você, por um acaso, lembra... Se ele lembrar um nóminho, acho que já dá 50, vai, Linão. Quais são os nomes das quatro divas maravilhosas do Blackpink? Das quatro? Blackpink in the area… É, a Rosé, a Jeannie, a Jessie e a a, a, a a... Meu Deus, pai, pelo amor de Deus, me ajuda, Jesus. Eu vou ser cancelado por isso. Lembra do Simpsons, Miriam. Agora eu não digo. Nossa, eu pra K-pop, eu tô uma calum. Nossa, Chernobyl. Radiação pura, é... Mas acertou duas, acertou duas. Vamos dar cinquentinha, vai. A gente tá bonzinho, vamos nessa. Lisa Chessou. Lisa Chessou. Muito bem, muito bem. Tava na ponta da língua, puxa vida. E olha que eu falei do Simpsons, hein. Falou, falou mesmo, ajudou. Olha pra você ver, mas olha pra você ver onde que tá o negócio. A Rosé, é a mais difícil ali de você lembrar o nome, é a de Su. A Rosé, o nome dela tem aquele negócio, Rosé. Então, tipo assim, ela virou a... Meio que eu virei cadelinha da Rosé, sabe? Desde quando eu ouvi a primeira vez o Blackpink, ela foi a que eu mais gostei. E isso é um problema, porque, tipo assim, eu só foco naquela pessoa e eu esqueço o resto. Então, desculpa, viu, gente? Não tem problema. E tenho certeza que todo mundo vai ter um preferido nas bandas, e aí vai acabar focando mais. Não tem problema nenhum, o Gabriel é perfeitamente normal. Atenção, Gabriel, que você chegou à última pergunta do primeiro quiz OKOK de toda a história. Oh, meu Deus! Você está pronto? Vai! I'm ready. Qual foi o segundo, não o primeiro, o segundo single da carreira da nossa rainha, Incredible, que você ama também, Christina Aguilera. What a Girl Wants. Depende, viu? Porque pode ser Jeannie na Bottle também, se contar a Reflection, que foi trilha sonora da Mulan, que ela já estava assinada na gravadora. Então, depende. Mas é uma humilhação total ainda. Ah, não, meu. Mas lembra até do que estava assinado. Ah, Gabriel, você é incrível. Se eu fizer as contas certas aqui, é 1.150 pontos. 1.150 pontos no primeiro quiz OKOK. Ah, que incrível. Parabéns, Gabriel, você é maravilhoso. Já está no topo do nosso ranking, ok? E claro que eu estou no topo, o primeiro. Você não vale assim, não importa quem é o primeiro e o único, você é o primeiro, ok? OK. OK, OK. E aí tem... Você lembra que eu fiz uma pequena homenagem para você, quando você estava lá na live? Eu não sei se você conseguiu ouvir direito. Lembro. Você lembra? Lembro. Lembro. Ai, conquistando o coração aí, logo. Não te deixe ficar para baixo. Não, não deixe. Gabriel, maravilhoso. Uhul! Gabriel, muito obrigado pela sua participação. Você é estreia universal. O coração me deixou com o coração pulsando. Pode ser angina, mas a gente torce para que seja mesmo um sentimento grande de amor. Você é incrível. A gente adorou fazer esse quiz, esse primeiro quiz OKOK com você. Então, pessoal, não se esqueçam de ir lá no canal do Gabriel, se inscrever, comentar, entendeu? Vai lá interagir lá com ele, dar sugestão, porque é sempre muito importante. Dá o like, compartilha. E não esquece isso aqui também. Esse botãozinho não está apertado? Puxa vida, não custa nada. Vai lá dar essa apertadinha aí. E a gente espera que, né? Vamos formar um grande ranking desse quiz OKOK com mais quiz OKOK com mais convidados especiais. Muito obrigado, Gabriel. Se quer dar um recado para alguém, pode fechar aí com chave de ouro. Fique à vontade. Gente, eu quero agradecer vocês por terem me recebido aqui. Lindo! Me convidado para esse babado. Eu amei. Por mais que eu tenha errado coisas que eu não podia errar, que o cancelamento vem com toda certeza, está tudo ótimo. Obrigado, gente. Perfeito. E, gente, quem aí fez o quiz? E fala para a gente, né? Os pontos, né, tio? Nos comentários. O que vocês acertaram. Você que estava aí já de olho, respondendo tudo. Então é isso, gente. Esse foi o primeiro, o primeiro, único e maravilhoso quiz OKOK. Já sabe, né? Dá esse like aí, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo. Quem sabe amanhã? Não, pode ser até hoje amanhã. Obrigado, eu amo vocês e até o próximo vídeo. Um beijão. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho